Precisa sempre um jogador sair do time Pra gente ver o quanto eles fazem falta Então eu não me esqueço da Copa Passada Quando o Casemiro ficou de fora daquele jogo contra a Bélgica Cara, o Brasil perdeu o meio de campo Perdeu a defensiva aquela E a Bélgica tomou conta do jogo Tomou conta do jogo Então a falta que o Casemiro fez na última Copa Então hoje, Deus tá abençoando ele Pelos trabalhos que ele fez até aqui na seleção Que às vezes ele não aparece muito, né? Dá uma sensação que não aparece Cara, o cara marca muito bem Joga muito bem Não mata uma jogada quando ele rouba a bola Afasta na hora que tem que afastar Tira na hora que tem que tirar E hoje Deus abençoa ele Que esse golaço Foi um golaço do Casemiro Então Deus abençoou ele Meu Deus do céu Que golaço Copa do mundo chegando Bora torcer galera Vem XA Vem XA Copa do mundo chegando Bora torcer galera Vem XA Vem XA Pois então né galera Vamos dar César com a de César Realmente galera Olhando o jogo da seleção hoje Realmente o Neymar faz falta assim na seleção Claro, essa seleção não é dependente do Neymar Mas ele faz falta sim Porque apesar da Com todo respeito Eu não sou muito fã do Neymar não Ele faz umas cacaquinhas né Mas é que ele também chama a marcação Ele segura a marcação Aí ele abre também Então é isso que acontece né gente A marcação concentra no Neymar E aí acaba sobrando né Para o espaço mais para os outros jogadores né Então o jogo flui mais Então realmente o Neymar faz falta no time da seleção sim Entendeu? Então eu volto atrás aí de muitas coisas que eu falei né Em 2014 a seleção brasileira era muito dependente do Neymar E a gente viu naquela Copa né Depois que o Neymar se desenhou do time O time não existiu mais E aí o Thiago Silva ficou de fora daquele Contra a Alemanha Thiago Silva e o Neymar A Alemanha veio para cima E foi por isso que aconteceu o 7x1 gente Né Foi só por causa disso Neymar e Thiago Silva fora do time Aí que a gente vê que esses jogadores fazem falta Quando estão de fora Graças ao Casemiro O Brasil está nas oitavas de final Está nas oitavas E como eu falei né gente França, Brasil São grandes favoritas para ganhar esse título sim A Alemanha se conseguir classificar vai ficar forte Vai ser uma candidata fortíssima A Espanha é forte Mas tecnicamente Não sei se eles vão ter Estômago para aguentar a pressão Assim que nem foi esse jogo do Brasil Jogo decisivo né Que a gente viu ali contra a Alemanha Como é que foi né Não conseguiram segurar aquele resultado deles né Então tecnicamente Eles são favoritos a chegar na final também A Espanha E a Argentina apesar de ter ganhado Apesar de ter Feito uma grande vitória O futebol apareceu Depois dos 30 né No segundo tempo O futebol da Argentina apareceu A Argentina ressuscitou né Mas de todas as Argentinas Que eu vi Todas essas últimas Copas Que eu vi Deus de 86 Que eu vejo Copa do Mundo Gente Essa é a Argentina Mais fraca que eu vi Os caras não tem Aquele espírito de Argentino Que a gente está acostumado Ver aqui em Sul-Americano Cara É muito fraquinha Essa seleção da Argentina Mas Daqui a pouco Vai que eu esteja enganado Que eles estavam na pressão jogando né E daqui a pouco Desencanta né Entendeu Mas eu acho que eles Não se tornaram favoritos não Se bobear Chegar na última rodada Fazer uma cacaquinha Nem Vão para as oitavas né E hoje né galera Pra mim Funcionou bem O sistema defensivo do Brasil né Eu acho que ficou bem consolidado sim O Thiago Silva O Thiago Silva foi bem hoje O Marquinhos foi bem hoje né Os laterais funcionaram defensivamente né Funcionou tudo né Então acho que o Brasil Ficou bem compactado hoje né A Suíça valorizou muito Essa nossa vitória né Rei Casemiro Eu falei Eu disse Eu disse Quem é que era os talentos do Brasil Vinícius Júnior Casemiro Richarlison Essa agorizada que entra no segundo tempo do Brasil É muito boa também né gente É muito boa essa agorizada que entra no segundo tempo Rodrigo Antony Guimarães A Suíça A Suíça valorizou muito Essa nossa vitória aí gente A Suíça é um time muito bem Taticamente Defensivamente E não adianta né gente Contra o Brasil vai ser assim Os times vão entrar sempre Vão entrar sempre Fechadinho Porque eles sabem cara Se jogar aberto de igual pra igual Contra o Brasil É goleada São goleados Essa é a verdade gente Essa é a grande verdade Contra o Brasil Eles tem que jogar assim ó Fechadinho Aí dá uma sensação Que o Brasil tá jogando mal Dá uma sensação Que a gente tá errando Que o time tá nervoso E cara Grande vitória do Brasil Brasil e França São os favoritos A ganhar esse mundial sim gente Os dois times Tão muito bem E claro né galera Eu vi a Eu gostei muito da Espanha Mas eu acho que a Espanha Não tem a maturalidade Pra segurar um jogo Que nem aí Esse jogo aí o Brasil Fez um a zero Mas se os caras Ficam nervosos Não tem Capacidade pra segurar Pra jogar Pra botar a bola no chão O outro time vem pra cima Empata rapidinho Então galera Então eu não vi isso na Espanha E se a Alemanha conseguir Se classificar pras oitavas Acho que a Alemanha Vai começar a se candidatar também Pro título da Copa do Mundo A Inglaterra eu pensei que Que tava tudo isso Mas não tá tudo isso não gente A Inglaterra não tá tudo isso A outra também que vai incomodar Até o fim É a Croácia Né O Japão nos enganou Né O Japão me enganou direitinho Eu tinha brigado com uma galera no grupo Falando que o Japão Ia disputar o título Não, não, não O Japão só enganou a gente Agora se o Japão chegar e ganhar Da Espanha Né gente Tchau Tchau